Oi gente, começando aqui mais um vídeo pro canal Hoje eu vim trazer um vídeo meio diferente Que algumas pessoas me pediram, eu achei bem legal E eu gosto de assistir também no canal de algumas meninas Que é Comprinhas no Supermercado Eu e Gisele a gente não faz compra do mês A gente fazia toda semana e agora a gente faz a cada 15 dias E hoje é o dia da gente vir comprar algumas coisas E eu vou levar vocês comigo pra acompanhar tudinho, tá bom? Então se inscreva aí no canal, deixa o seu joinha Compartilha o vídeo pra outros amigos E é isso aí, Gisele tá aqui do lado, mas disse que não quer aparecer Gente, dá pra acreditar nisso Dá pra acreditar na casa dessa Nossa, é impressionante Triste Pra ser mais sincera Triste Eu e minha companheira listinho Toda vez eu faço ela, porque senão eu me perco Levo coisa a mais, coisa a menos E é isso, a gente pegou só arroz e feijão por enquanto Estamos aqui, agora vamos pegar o óleo Meu Deus, estamos chocando Gente, eu já paguei Você compra duas pessoas, imagina quem é pai de família Imagina quem é pai de família Que ganha, vários pais de família ganham salário mínimo, gente Olha o preço do óleo, seis reais Seis reais Eu já paguei dois reais, três reais no óleo, gente Tô chocada Tô chocada, Gisele Tô chocada, gente É melhor comer, sei lá Olha, nem sei com o que Meu Deus, tô chocada Logo eu Logo eu, que sou tão mão de vaca no mercado, né, Gisele? É, eu sei Eu sou muito mão de vaca, gente Muito Não, você não E agora com essas coisas, claro, tô dando à luz Mas fazer o que, né? Música 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 300 gramas Mas lá ainda tem um pouco, então a gente vai junto Gente, esse chocolate é melhor que Todd, melhor que Nescau Muito bom A gente tá amando Só que a gente compra na latinha, mas como aqui não tem A gente só compra o saquinho mesmo e repõe na latinha Uma delícia Música 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 Ó o viciado em miojo Não tem jeito, gente Toda vez que eu quero levar um miojo Só Deus não via desse menino Música As coisas As coisas costumam comprar em mercado ou em perfumaria Eu não consigo comprar em mercado, gente Eu gosto muito de comprar shampoo em perfumaria Falar nisso eu vi que esse aqui é bom, ó Longo dos sonhos Mas enfim Eu não compro em mercado, não Tem que comprar uns dois, eu acho Tinha lá, mas é bom comprar Olha que eu esqueci de falar Esse não é um mercado que a gente costuma vir É porque eu já tenho um compromisso aqui perto da casa da minha mãe E este mercado é perto da casa da minha mãe Onde ela vem Então a gente aproveitou que tá por aqui, né Pra vir neste mesmo Música Deixem aí nos comentários Qual a parte do mercado que vocês mais gostam Essa minha parte é essa aqui, ó Frutas, legumes Mentira Mentira Fala a verdade É verdade, gente Eu vou nessa parte Escolher as coisas Música 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 Tchau. Gente, às vezes eu tô aqui guardando as coisas no carro. Eu não fumei muito lá no caixa porque eu parei e fui ajudar ele, né? Após as coisas no caixa. Mas chegar em casa, nossa, eu tô contra a luz. Ai, meu Deus, nego, não consigo achar uma caixa. Aí, chegar em casa, eu mostro pra vocês direitinho tudo que a gente comprou, tá bom? Bom dia, gente. Já somos no outro dia. Ontem, como eu falei pra vocês, a gente tinha um compromisso lá perto da casa da minha mãe. Então, a gente acabou chegando em casa à noite. Aí, eu deixei as compras tudo ali, ó, pra eu gravar pra vocês hoje, tá bom? E é isso, gente. Vou continuar o vídeo hoje e vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou lá no mercado. Assim, gente, como eu falei pra vocês, a gente não faz compra do mês. A gente faz... Na verdade, a gente começou fazendo compra na semana, sabe? Assim, quando acaba alguma coisinha, a gente vai na semana e compra o que tá faltando. Era isso que a gente fazia. Aí, agora, a gente tá tentando se adaptar em fazer de 15 em 15 dias as comprinhas. Então, tá ali, eu vou mostrar pra vocês. Vou começar por esse pedacinho aqui. Eu comprei um veja. Comprei esses dois detergentes aqui. Comprei, gente, esses três sabonetes. Eu amo, gente. Os sabonetes da Nivea são muito bons. E esse daqui é o melhor, azulzinho. Eu gosto muito de coisa com cheiro de banho, sabe? Eu amo ele. Aí, compramos um saco de lixo lá pro salão. Esse negocinho aqui de pôr na privada também é lá pro salão. É um desodorante pro Gesiel. Ali atrás, gente, só tem o pacote, tanto do Pompuma quanto do café. Porque, como a gente já tá no outro dia, né? A gente abriu pra comer no café da manhã. Mas, enfim, eu deixei aí, né? E o que vale a intenção. Ai, meu Deus. Compramos também esse da None aqui de chocolate branco. Muito bom, gente. Da None. Vocês já comeram? Eu amo. Esse feijão aqui é muito bom, gente. Ele cozinha rapidinho e ele fica branquinho. Eu amo essa marca. Broto legal. E tava bem em conta, então. Comprei ele. Os miojos do Gesiel, né? Como vocês viram. Gente, menina é viciada em miojo. Toda vez ele quer levar miojo. Aí, comprei esse bicarbonato de sódio. Que eu tô precisando pra fazer uma limpezinha aqui. Depois eu vou gravar pra vocês. Onde vai ser essa limpezinha. Essa faxininha. E aí eu vou precisar do bicarbonato. Enfim. Aqui atrás temos creme de leite. Leite condensado. Esse chocolate, gente. Três corações que eu falei pra vocês. Que é muito bom. Eu tô amando ele. Ele é mais gostoso que Todd e Quinescau. Na minha opinião. Assim, o único errinho dele é que ele é mais fraco um pouco que os dois. Mas, gente. O sabor é maravilhoso. Eu amo. Compramos três leites. Um óleo. E um molho de tomate. O molho de tomate, gente. Eu trouxe porque eu não tinha certeza de que se tinha em casa ou não. Então, né. Por via das dúvidas eu trouxe um. E no fim tem aqui em casa. Mas tá bom, né. Molho de tomate nunca é demais. Molho de tomate e creme de leite, gente. Pra mim nunca é demais. Também tinha aqui em casa creme de leite. Por isso que eu só trouxe um por via das dúvidas. Toda vez que eu vou no mercado eu trago creme de leite e molho de tomate por via das dúvidas. Mas, enfim. Compramos um pacote de arroz também. Compramos, gente. Muito legumes e verduras. Compramos cenoura, mandioquinha. Abobrinha. Também tem mandioquinha. Aqui. Ah, não. É batata. É mandioquinha. Limão. Cebola. Beterraba, gente. Que eu não gostava de beterraba. Aí eu ouvi falar que há muita imunidade. Nessa pandemia, gente. Que eu tô comendo de beterraba. Eu posso dizer até que eu tô gostando, viu. E aqui temos maçã. Temos o que mais aqui? Temos alho. Ali. Acho que é só. Caramba. Parecia tanta coisa. Enfim, gente. É isso. Compramos uma cartela de ovo. E papel higiênico. E é isso, gente. Essas foram as nossas comprinhas aí. Quinzenais. E é isso. Bom, gente. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Que foi a primeira vez que eu trouxe assim. Um específico de comprinhas no mercado. Vocês deixem aí nos comentários que eu trago de novo. Tá bom? Agora, gente. Chegou a parte chata. Que é higienizar tudo aquilo ali. Pra pôr nos armários. Aí eu higienizo tudo. Depois eu ponho nos armários e limpo ali a bancada, gente. Ai. Ai. E oremos pra que saia logo a vacina. E é isso, gente. Se inscreva aí no canal se você ainda não for inscrito. Deixe seu joinha. Compartilhe o vídeo pra todos os seus amigos. Beijos e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.